Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Badaró. Nessa série de vídeos de redes locais, estamos estudando fundamentos e administração de endereçamento de redes. Neste vídeo, outros componentes do endereçamento de redes na arquitetura TCPIP. O protocolo DHCP, a configuração e geração automática de endereços IP na rede. Como estudado, a geração e a administração de endereços IP são trabalhosas. Para automatizar parte dessas tarefas, foi criado o protocolo DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, o qual, por meio de um servidor DHCP, distribui os endereços para os computadores da rede, máscaras, endereços IP do gateway padrão da rede, o roteador de saída da rede e outras configurações automáticas. Além do servidor DHCP, os computadores da rede devem possuir um software cliente DHCP para se comunicar com esse servidor. O software cliente DHCP solicita e obtém do servidor DHCP as configurações básicas do TCPIP, como endereço IP, máscara e default gateway, ou roteador padrão, quando é ligado. O software cliente DHCP já vem dentro de sistemas operacionais como o Windows, e quando ativado, procura um servidor DHCP para solicitar uma configuração TCPIP e aceitá-la. A partir de uma faixa de endereços IP pré-definidos, o servidor DHCP atribui endereços aos computadores da rede, configurados como client DHCP. O servidor DHCP normalmente atende a um segmento de rede. Para atender os outros segmentos da rede, o roteador que os interliga deve ter o agente DHCP e fazer a ponte entre o computador cliente e o servidor DHCP. A partir de uma faixa de endereços IP, então aqui eu tenho uma faixa de endereços IP que é fornecida, o servidor DHCP, aqui estamos o servidor DHCP, vai fazer uma alocação dinâmica dos endereços IP e outras configurações básicas aos computadores da rede, mas só aqueles que são clientes DHCP. Aquele que não estiver configurado como cliente DHCP, você deverá fazer essa configuração manualmente. Então vimos aí rapidamente um DHCP, no próximo vídeo vamos falar sobre o NET, Network Address Translation. Então, te vejo lá. Tchau!